Hoje nós vamos falar de um baladeiro para o verão. Como assim baladeiro para o verão? Ele não se enquadraria em outras baladas? Na verdade, sim, ele é um perfume bem interessante para todas as baladas, principalmente para as de verão. Isso inclui sair de dia, final de tarde, happy hour, finais de semana, vai muito bem. Estamos falando do Le Paradise da Valentino Viegas, inspirado em quem levou Paradise Garden de Jean Paul Gaultier. E com esse vídeo eu dou aquela destrinchada básica, trazendo tudo e mais um pouco sobre ele para vocês, de maneira compacta, resumida e bem explicadinha. Mas antes disso eu vou pedir aquele help de sempre que vocês já estão cansados de saber, de deixar o like, que é muito importante, porque o YouTube sempre recomendar novos vídeos para vocês. E também se inscrever no canal, que assim vocês ajudam o tio cheiroso carequinha que ia chegar nos 200 mil inscritos, nova meta, ousada do canal, e contando com a força de vocês a gente chega lá. E antes de tudo isso, bora! Le Paradise, inspirado em Le Beau Paradise Garden de Jean Paul Gaultier. Perfume esse que tem a nota de coco como grande protagonista, ou seja, imagine uma boa batida com aquele toque mentolado padrão de Jean Paul Gaultier, que é aquela tonca bacca que todos eles têm. Mas para a gente entender, vamos às suas notas. Ele abre com um acorde sintético de notas verdes, outro de notas aquosas, hortelã ou menta e gengibre. No corpo ele tem o acorde de coco, figo e sal, para trazer aquela sensação de praia. Baladinha de urna, né? Se é que vocês me entenderam. E na base, aquele padrão FIFA do Jean Paul Gaultier, sândalo e fava tonca, para dar aquela adocicada cremosidade que vocês já conhecem como um bom chiclete trident. E a gente consegue compreender essas notas assim que a gente acabou de passar. E de fato, ele tem essa nuance assim achicletada, mentolada, adocicada e com a nota de coco bem protagonista. Cara, é como se você estivesse tomando um drink de coco na praia, naquelas festinhas na praia, tipo Miami Beach, né? Muito legal. O coco, ele é um grande protagonista e é um perfume bem diferente, sabe? Agrada muito fácil. Tem o seu dulçor, mas ao mesmo tempo aquela sensação assim de que você está curtindo um evento bem festivo, bem descontraído, ao longo do dia, final de tarde e, por que não, à noite, né? O bom e velho after. E com essas notas, a Valentino Viegas conseguiu replicar boa parte da saída do perfume. Isso é louvável, tá? Realmente há uma boa similaridade. E isso se estende ao longo de sua evolução olfativa. Porque depois de um tempo, a batida de coco, ela perde aquela força mentolada de começo e fica praticamente o frutado, o coco, aquela cor de sáltico, tipo água de coco mesmo, geladinha, só que ela ganha o dulçor da tonca e do sândalo, que são notas que geralmente aparecem em outros perfumes da linha Le, Le Mal, Le Bo, e por aí vai. A boa e velha estrutura olfativa dos perfumes Jean Paul Gaultier, trazendo muita irreverência com fragrâncias que costumam agradar a maior parte das pessoas. E isso também ocorre com Le Bo Paradise Garden, perfeitamente replicado aqui no Le Paradise da Valentino Viegas. Trazendo uma fixação média aí de 8 horas, com uma projeção moderada, porém não inodora, por um bom tempo. Você tem aí 2 horas de uma perfumação muito tranquila, depois ele fica aquela aura perfumada que se ressalta ainda mais por um bom tempo, se vocês tiverem climas mais acalorados, praia, saidinhas à tarde, finais de semana, resenha com os amigos, etc, etc, etc. Com a pele quente, ele funciona de maneira majestosa, e isso também a Valentino Viegas conseguiu replicar aqui no seu inspirado, que ficou muito bom, diga-se de passagem. Perfume esse adequado para o público mais jovem, se você é 30+, pode usar também, tá? Sem menores problemas. Tem essa vibe mais descontraída. Pra usar no trabalho, pode ser que funcione bem, mas vai depender muito do tanto que você passar. Mas ele eu recomendo amplamente para que seja usado em momentos mais descontraídos e casuais, que não seja um perfume mais sério, fechado, sisudo, para o dia a dia. Agora, pra sair e dar aquele rolê, ele tá muito bem servido. Se já conhece o original, quer dar aquela poupada na grana, querendo um bom inspirado, que se assemelhe o máximo possível, pagando um pouquinho, Le Paradise é a opção que você procura. Pode ir por mim. E no mais, é isso. Me esqueço por aqui. Agradeço desde já a participação de todos vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.